RIC Notícias já está de volta, 7 horas e 52 minutos agora. Dá uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar e colocar na sua TV. Durante uma apresentação de Natal de Paraíso do Norte aqui no estado, alguém que estava no meio do público acabou roubando o saco de balas do Papai Noel. Essa festa aí é organizada todos os anos pela Prefeitura e leva o bom velhinho por todos os bairros da cidade para fazer a alegria dos moradores. Olha lá, é flagrado o momento do roubo. A Prefeitura comprou neste ano 2 mil quilos de balas. Repete a imagem aí fazendo favor para o pessoal de casa. E esse não foi o primeiro incidente contra o Papai Noel não, viu? Tem denúncia até mesmo de jogarem pedras no carro do personagem. Olha que não está fácil para ninguém nem para o Papai Noel. E agora...